É tanta coisa pra arrumar que parece impossível. Debaixo d'água então? Mas calma! Com o MS híbrido da Tecbond, tudo fica mais fácil. Versátil, forte e resistente, você cola e veda de tudo com este poderoso adesivo. Até mesmo debaixo d'água. Com o MS híbrido da Tecbond, o trabalho parece até mais fácil. Tecbond, soluções que fazem parte da sua vida. Tchau.